Eu vou encaixar no beat, o funk pra minha uva Tiro doce dessa criança, vai ficar com a baba de tuxo O beat volta, deixa com o funk Olha parceiro que eu sou tiradente Você não é jogador completo Você vai pro banco, é incompetente E deixa E aí família, eu quero ouvir muito barulho para a DPAIWM Vai da merda, vai da merda 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 Quem começa? Iê, iê Vem, 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 vem A Itaquera, hoje tá indo demais Graças a Deus tá chegando o verão pra nós, certo? O filho vai embora, então vem geral Em geral, Ribeiro, oh Oh, oh, oh Esse funk que eu sou radiante Nesse instante eu olho pra minha frente Pra você minha rima não tem mágoa Sou igual o Cristiano quando eu tô rimando Pode me mandar cerveja que eu prefiro beber água Bebe água, cê precisa que eu vim pra roubar brisa Pra mim você é o frisa que não mata o curirim Que hoje eu tô nervoso, me chamo até de vedita Que o cabelo fica azul, então cê vai perder pra mim E tá zoado Siga aqui mandando, eu manda fera O beat em troco, o Adder é um monstro de Itaquera Só que meu parceiro é sem problema Como dizem, tem vermes e tem leões no mesmo ecossistema E eu faço meu ataque, você sente o baque Porque eu venho pesado igual Notorious, ligeiro que nem Tupac Só vim pra fazer minha rima na minha área Então fica suave que sua ideia não é párea Em geral, como Prancino, Batalha da Red Somente é uma cuba, vermes e leões sim Só que você tá faltando juba Que triste e garras e dentes Por isso meu parceiro, você é lá da Tiradentes Mas vai perder porque você não teve a sagacidade Eu garanto que eu tô representando bem mais a sua cidade Fechou? E é dessa forma Satisfação Yeah, muito barulho pro primeiro round Da hora, da hora, da forma que aconteceu Pra um só e com vontade, certo? Barulho para as imagens de WM Diferentemente barulho para as imagens de Depay Aê, quebrada, na moral, tá todo mundo prestando atenção aí Ó, no maior contenção e ninguém vai votar mano Vamos botar mais energia aí ó, vou pedir de novo Aê, barulho para as imagens de WM Barulho para as imagens de Depay Pra um só e com vontade, pra um só e com vontade é WM É Depay Ah, acho que eu vou de mão, sem maldade Aê, mão e barulho, certo? Mão e barulho para a WM Pode baixar Mão e barulho para a Depay WM 1 a 0 Mas aê, nada tá perdido porque tudo que vai Tudo que vai Volta O MC do mundo já foi iniciante O que vocês querem ver? Sangue Mas aê, sua força de vontade que vai te fazer gigante A plateia quer o quê? Sangue Música Então vamos lá Que você chacota, quer me falar o que meu parceiro Você quer vir falar que tá itaquera Só que hoje cê pede que você é X-Man Só faz tempestadio que sua fera João, é dessa forma, tá ligado que eu chego matando Esse MC fraco na minha frente, agora eu já tô engasopando Você ganhou o primeiro round no ataque Só que eu ainda tenho minha esperança Então melhor você dar 2% Aqui não tá tão fácil tirar doce da criança Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer Sem sacanagem, eu vou encaixar no bicho O funk pra minha uva Tiro doce dessa criança, vai ficar com a baba de puxa O bicho volta, deixa com o funk Olha parceiro que eu sou tiradente Você não é jogador completo Você vai pro banco, é incompetente Deixa, deixa ferver Olha parceiro que eu sou sagaz Você parou para me ver E se cacetei, se representa mais Só que você não representa Você se ausenta na moral E fala uma vez que você representa na tiradente Pelo menos pisou lá no regional E eu nem quero jogar na sua cara Olha parceiro, puta que pariu Não sou do MC que joga na cara Você bate de frente, você que pediu Por isso mesmo que repercutiu Olha parceiro que a rima é pro sério O funk até tocou, você travou Por isso vai perder de 2 a 0 E aí família, muito barulho pra esse segundo round? Quem jogou acima, sejam justos Quem não gostou, palminha Muito barulho a minha direita Para a Depay Muito barulho a minha esquerda Para a WM E aí família, muito barulho para a Depay 2 a 0 WM Deixa eu ver Você moça Olha você, beija o uísque E aí família , bemorda